I love you. To have style in Manitá, Peru, Morgato, High Flander, Udashel, The wood silver man, well, man, well, man, well, I love you. To have style via Catumai, Independência lá do Paraguai, Estude bem que Jaceguai, Yes, my glass, yes, my glass, Salada de alface, salada de alface, To have my style, Estadio Auraílo, forget not me, I love you. Bacaxi, whisky, off chuchu, Malacaxeta, Independência, Dei, Mr. Tvesh, Mr. Pay, Elixir de ayame, Elixir de ayame, Reclame de andame, Reclame de andame, I love my style, Estadio Auraílo, forget not me, Oi, dublify-te, Isto parece uma canção do Oeste, Os outros ouvintes lá do Faroeste, Do Thomas Veiga com manteiga, Mais sanduíche, Eu nunca fui pra Listeriche, Meu nome é Lasca de Claude, Do João Felipe Canaldi, Like Antipode, Companhia Limitada, Eu, Carne assada com feijão, Tutu, Petit poave, Bois e bu, Tren de cozinha não é trem, Azul, zu, 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 Uh! Pronto!